Onde as pessoas gastam mais em que? Se ganhar um mil, vai gastar dez mil. Entra num aperto, depois culpa a Deus. Às vezes você tem que mentir água ou culpar, como diz em Minas Gerais. Se você ganhar mil, por que vai gastar dez mil? Aí entra num aperto às vezes. E começa a fazer coisa feia. Tem lugares aí que misericórdia. As pessoas não querem vender para os cristãos. Porque envergonham o nome de Jesus. Compram e não pagam. Zaqueu só fazia coisas simples. Ele não era ladrão. Zaqueu cobrava o que era devido. Mas brasileiro é assim. Todo brasileiro é assim. Brasileiro não gosta de pagar imposto. Quando chega a época de pagar imposto na sua casa, pagar as pontas da rua, desde o esgoto que passa, sempre questiona. E tem uns que nem pagam. Só pagam quando vai vender uma casa, porque precisa do hábitos, certidão negativa. Aí se não pagar, não tem como. Tem que pagar, porque senão não tem como vender a casa. Mas adiantando, Zaqueu sempre cobrava o que era justo. Só o que o Romano pedia que cobrasse o imposto. Mas um dia, Zaqueu e sua casa, vamos entrar no ponto crucial, porque eu quero entrar por causa do tempo essa mensagem. Zaqueu e sua casa. Zaqueu morava em Jericó, morava bem. Morava numa mansão muito linda. Se fosse hoje, ele teria Citroën Negani, daria essa L250, quatro limusine. Zaqueu tinha muito dinheiro. Não porque roubava das pessoas, mas porque era trabalhador. E o homem trabalhador consegue adquirir bens pra sua vida. E Zaqueu tinha muito dinheiro. Os melhores cavalos daquela época. Zaqueu, um belo dia em sua casa, tomando uma bela taça de vinho. Zaqueu olhou no coração e sentiu uma tristeza. e ele não entendeu. Mas por que eu estou triste? Eu tenho casa. Eu tenho os melhores cavalos. Eu posso ter uma mulher que eu quiser. A que eu não consegui com a minha aparência, que eu sou pequeno e feio, eu consigo com o meu dinheiro. Eu tenho muito dinheiro. Mas no coração dele, tinha uma tristeza muito grande. Ele não sabia o motivo daquela tristeza. Xuxa Meneghel. Um dia ela pegou o microfone na Rede Globo e perguntaram pra ela, Xuxa, defina a palavra felicidade. E os olhos dela encheu de água e ela não conseguiu definir a palavra felicidade. Já viram um Buda leve? Vocês nunca vão ver. Quando a gente faz faculdade, a gente estuda um livro chamado Heresiologia. Uma das pessoas que a gente para muito é Buda, né? Vocês nunca vão ver um Buda sorrindo. Você vê aquela cara careca e triste, né? Com cara de tristeza. E é a frase, né, que sempre tem nele, que Buda disse que por toda a vida dele, ele procurou a felicidade e não encontrou. Aí eu vou pra Bíblia, Salmo 30, versículo 5. E pode ser, não diz que vai ser, e pode ser, que o choro venha a durar durante toda uma noite. Mas a alegria virá pela manhã. Aí eu vou pra Bíblia e me diz assim, ó, aonde Deus está, até a tristeza, solta de alegria. Nós que estamos acostumados a andar em alguns lugares pregando, às vezes pregamos igrejas bem grandes, e às vezes lugares bem simples. Mas se me chamou a atenção, foi um lugar que nós fomos pregar chamado Buraco do Paió. E quando chegamos no Buraco do Paió, não tinha luz. Toda a nossa equipe chegando. E quando eu cheguei ali, eu vi uma senhora. E a senhora estava na casa, descalto. Era uma senhora de idade. Os cabelos parecem que nunca viu, nem o ene maluço, né? Aquele ene que passa com o enrolinho. A saia dela tinha vários remenos. Muito remeno. E já não tinha mais dente. E quando eu dei a paz do Senhor pra ela, é como se um fogo acendesse dentro do meu coração. A unção que estava na vida dela começou a passar pra minha vida. E eu tremi, porque era muito forte a unção que estava sobre a vida daquela mulher. E no rosto dela eu via estampado a felicidade. E o meu entendi, uma cara de sapé, o chão feito daqueles barros batidos. Como uma pessoa pode ser tão feliz ali? E ela falava, querido, a alegria do Senhor me contagia, a alegria do Senhor é a minha força. Muitas vezes, nós vemos essas pessoas como o Xuxa, como outras pessoas, tão ricas, mas não conhecem a verdadeira felicidade. Sabe por que não conhecem a verdadeira felicidade? Só tem como uma pessoa ser feliz quando Jesus entra na casa dela, quando Jesus entra na vida dela. Só por Jesus as pessoas conseguem ser felizes. E Zaqueu teria uma única chance. E nunca mais ia ter. Ele ouviu falar de Jesus. Ouviu falar que a mulher tinha 12 anos e que o seu filho foi de sangue, Mateus capítulo 12. E um dia, ela não conversou com Jesus, mas ela teve a fé de tocar nas horas da sua veste. Durante tantos tempos, ele ouviu falar que aquela mulher vendeu as suas propriedades, seus bois, suas fazendas, olhou os melhores médicos que existiam na época. Ninguém conseguiu curá-la. Mas quando Jesus entrou na casa daquela mulher, quando ela tocou nas horas da veste, Jesus entrou na casa daquela mulher, entrou na vida daquela mulher. Automaticamente, o sangue estancou. E nunca mais a hemorragia voltou. Sabe o que eu entendo? Aonde Jesus está, a pecado cai por terra. Aonde Jesus está, a infimidade cai por terra. Aonde Jesus está, a tristeza cai por terra. Aonde Jesus está, a felicidade chega. E a pobreza cai por terra. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Isso aqui eu ouviu falar. Ele ouviu falar de muitas histórias. Ouviu falar de um tal de João, capítulo 5, o moço que estava mais velho que Jesus. Jesus estava aos 33 anos de idade. E o moço tinha 38, que estava à beira do tanque de pespeza. E a história do tanque de pespeza era a seguinte. Durante uma vez ao ano, o anjo descia e agitava as águas. Só a primeira pessoa que descia era curada. E o anjo voltava. Dar-se a entender que aquele moço era paralítico e não conseguia se locomover tão rápido. Enquanto o anjo agitava as águas, só o primeiro que descesse era curado. E o anjo voltava. E para ele não perder a oportunidade, diz a história, que ele ficou como se fosse fanático. Ele não avisava o anjo quando ele descer. Então aquele moço mudou-se para a beira do tanque e ficou ali o tempo todo. Porque quando o anjo agitasse as águas, ele já estava lá, ele pulava dentro da água e receberia a cura. Quando Jesus chegou para ele, perguntou para ele, por que você está aí? Ele disse que toda vez que o anjo agita as águas, alguém desce na minha frente e eu não recebo a cura. Jesus olhou para ele e disse assim, eu tenho uma solução. E ele falou, qual é a solução? Deus, deixa eu entrar na sua casa e entrar na sua vida. Deixa eu entrar na sua casa e entrar na sua vida. Aonde eu entro, a felicidade tem que chegar. Aonde eu entro, a infinidade tem que ir embora. Olha a coisa. Aquele homem levantou a mão e falou, eu aceito. E quando ele deixou, Jesus entrar na casa dele, na vida dele, automaticamente, as pernas descolaram. Ele levantou, botou-se de pé, saiu saltitante e dizendo que só o Senhor é Deus. Aonde Jesus entrar, não tem como haver confusão. Aonde Jesus entrar, não tem como haver tristeza. Não dá mais tempo. Mas ele ouviu tantas histórias. E ele ouviu falar de uma coisa muito importante que eu quero falar nessa noite. Jesus, pela última vez, ia passar ali onde ele estava. Depois daquilo, ele ia morrer no Góvota, a hora nona, que talvez as três horas da tarde na nossa língua. Ele nunca mais ia ver Jesus. Era a última chance dele. Aí ele tinha duas grandes dificuldades. Primeiro, todo mundo era dois para dar um couro no Zaqueu. Ninguém gostava do Zaqueu. As pessoas tinham ódio de Zaqueu. E quem não tem ódio cobrador, né gente? Às vezes apertado, cheio de conta, chega lá e bate na porta, vem buscar o meu. Se não vigiar, joga uma barraca de água quente, coitado, solta o cachorro, mas não pode fazer isso. Nós cristãos, se não temos condições de pagar, devemos renegociar as dívidas e não cortar. Você tem que passar nessa rua, cortar na outra rua. Não, passa na mesma rua, fala, eu sei que devo e vou te pagar. A pessoa fica até satisfeita com você. Mas tantas pessoas eram loucas para dar um couro no Zaqueu. E ele sabia que a chance dele ser lixado era de 100%. O povo podia lixar Zaqueu em plena praça pública. Aí duas coisas do coração dele. Primeiro, eu posso se lixar. E segundo, Zaqueu sabia que todo mundo estava lá, tinha muita gente que chegou na frente dele. Tinha gente que às duas da manhã já estava esperando Jesus chegar para receber o milagre. Aí entra a parte mais bonita dessa história. e eu quero deixá-la para você. Não deixe as pessoas ditar o que você pode e o que você não pode, querido. Tem gente que fala assim, ah, ela foi prostituta, ela foi isso. E daí? Jesus não veio para o são, ele veio para o doente. Ah, mas ele já caiu quatro, cinco vezes. E daí? E daí? Jesus veio para restaurar, levantar aquele que estão caindo. Não deixe as pessoas ditarem as regras para você. Não deixe as pessoas ditarem as regras para você. Quem manda é ele. Quem faz é ele. É por isso que eu estou de abelso assim, olha aí para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu fico olhando hoje. Tem gente que acha que é intocável. Tem gente que acha que nunca vai cair. Tem gente que acha que nunca vai tropeçar. E quando alguém cai ou quando alguém desliza, dá-lhe porrete. Mas esquece do que a Bíblia diz. A medida que me diz também será metida.